Olá pessoal, nós estamos de volta aqui, o blog do professor Tassiano está de volta com o quadro um bate-papo com o professor e desta vez nosso convidado é o Tenente Bonfim, oficial do PM, que vai gerar alguns trabalhos sociais aqui pelo bairro, vem desenvolvendo alguns trabalhos, uma comunidade, e vai falar conosco sobre a grande festa dos 50 anos do bairro Castelo Branco. E aí nós devemos pensar assim, nós temos o que comemorar, o Castelo Branco tem que comemorar, o que os moradores têm que comemorar, ou não, durante esses 50 anos. Então, primeiro, vou pedir para o Tenente se apresentar, dizer, falar um pouco sobre ele, e depois ele falar um pouco sobre a festa. Seja bem-vindo, Tenente, fica afrontado, a palavra é sua. Então, obrigado, professor. De toda forma, eu sou nascido aqui em 1971, aqui no bairro Castelo Branco, na verdade nasci na Santa Casa de Misericórdia, mas meus pais já residiam aqui no Castelo Branco, fundadores do bairro, e me criei aqui no bairro Castelo Branco. Toda a minha juventude, entrei na polícia, morando aqui, e até hoje estou aqui. E vi todo o progresso desse bairro, todo o desenvolvimento do bairro Castelo Branco, fiz todas as minhas amizades aqui. Hoje a gente tem um leque de amizade externo, mas as minhas amizades mais fortes, meus laços mais fortes estão aqui. Hoje também desenvolvo trabalhos dentro da polícia militar, sou oficial, trabalho, e sou responsável aqui pelo Castelo Branco, a parte de segurança, do bairro Castelo Branco, Tancredo Neves, bairro Dom Tomás, Algo do Alencar, é de minha responsabilidade, sou... Você é lotado em que companhia? Eu sou lotado em uma 75ª companhia que fica ali na Itabiraba. Então, assim, ela compreende toda essa área nossa, que vai até o Alto Cruzeiro, do Alto Cruzeiro, até o Tabuleiro, Itabiraba. Essa companhia era aquela que tinha aqui, perto do Rio, aqui? Exatamente, exatamente, exatamente. Despertinho do Rio? Exatamente. É, pertinho do Rio, aqui, né? Com o nascimento dos bairros lá, houve um estudo, que houve uma necessidade de deslocamento lá, por uma tendência de uma comunidade mais carente, ficar mais próxima, estava lá sendo um bairro, aqui a comunidade já estava mais pacificada, então, o grande comando achou mais interessante que deslocasse a companhia para lá. E, realmente, lá a gente já desenvolve vários trabalhos também sociais, trabalho com capoeira, judô, eu hoje estou com a escolinha junto com a professora Alita, aqui dentro do bairro do Tomás, aqui com as crianças de, se não me engano, de 5 a 12 anos, as crianças já estão lutando, judô, a gente conseguiu tatame, kimongo, lanche... Eu fiz até uma matéria legal com ela, usou, nós vamos lá participar sem ideias de campeonato, ficou super surpresa, agradecida, eu coloquei no blog, muito bacana. E tudo isso na base do voltariado. Alita de Turino? É, minha amiga, minha... Eu achei até que ela te sentasse a minha parente, minha prima, minha amiga, campeã... Campeã, referência no jogo, referência no jogo. Ela é muito solista, ela que viaja no bairro aqui, tem ela e tem a Sarinha, né, Sara? Sim, Sara, Sara conhece também. Que é, fazer a mesma parte, e foi um grande competidor, participou vários campeonatos de São Paulo e tudo, né? Então, assim, ela é muito despreviosa, ela tem um processo de didática muito bom. Muito bom. Então, a gente se alinhou e conseguimos fazer esse projeto. O projeto da Thaís já começou a dar frutos. Teve agora uma etapa do Campeonato Baiano aqui no shopping. Judô no shopping, que foi uma etapa do Campeonato Baiano. E as nossas crianças foram lá, quase todas saíram com sua medalha, algumas de participação, outras mesmo porque ganharam. Que legal. Então, já está, o fruto já está aí. A gente está semeando na mente do jovem que o esporte é a saída para muita coisa. Com certeza. O esporte vai desenvolver para você estudar, vai desenvolver para você ser um cidadão, acima de tudo. A gente também, junto com esse tipo de projeto, a gente faz algumas aulas de cidadania, de moralidade, de bons costumes, de ética. A gente conversa com as crianças no linguajar dele, junto com os professores do PROERG. Bom, Tenente, então vamos voltar a falar um pouco agora sobre a questão do aniversário. Como é que surgiu essa ideia aqui de fazer o aniversário? E quem está te ajudando? Eu quero dizer o seguinte, eu não estou só, não. Graças a Deus, a gente tem um leque de amizade muito bom. E, interessante, os empresários do bairro Castelo Branco sentindo também essa carência de eventos, eu não sei o que está acontecendo no poder público, talvez não esteja voltado a isso, mas sentindo essa carência, quando eu apresentei o projeto, acho que a maioria abraçou. Abraçou. Então, assim, o que eu posso falar é o supermercado Montempo, Bruno Financiamentos, Casa das Rações, Amilca, Amilca, que se está investigando, foi estudando por São Juntos. Hoje a empresa dele é Vinícius, um negócio de acessórios automotivos. São Juntos Motivos, né? Exatamente. E a Central de Adubos, tem aí o Posto Dourado, tem a Cofreira e Pneus. Então, todas essas pessoas, esse pessoal, eles abraçaram e estão aí dando apoio, que foi um apoio financeiro, um apoio financeiro, um logístico, porque tudo que a gente faz tem um curso. Tudo é gosto. A gente está trazendo aí Banda Mirage, está trazendo o Netbaia, que a gente está retornando com o Netbaia, que foi um grande artista na década de 80, 90. Eu sou mais velho do que você, por dia, Netinho Bahia, por dia, então, Netinho e suspeclado. Exato. Pois é. E Netinho, morador do bairro Castelo Branco. Morador. Mora na quadra A. E aí o que acontece? E, além dessas duas bandas, Banda Mirage, praticamente nascida no Castelo Branco, Netinho, morador do Castelo Branco, vem a Dr. Bus, que é uma banda nova, uma banda de jovens, jovens mestrados, porque tem um jovem de 72 anos. A pessoa. É, tem um jovem de guitarrista de 72 anos. A pessoa. Então, assim, que também tem seus filhos gerais, que é morador aqui do Castelo Branco, gerais, Faustino, filho do recém-finado do Faustino, que é meu primo, que é uma pessoa de referência de um joazeiro. Então, assim, vai vir a Dr. Blues, que é uma banda pop rock, aquele também que vem com a pegada dos anos 80 e 90. Então, vai ser um evento que vai resgatar a cultura. Fora isso, a gente está aliado ao pessoal do JUSA, que é o antigo grupo de jovens, que era aqui do Castelo Branco, que hoje são, como volta a dizer, os jovens da terceira idade. Todo mundo hoje já bem sucedido, empresário, professor, todo mundo já bem... Diversas áreas. Diversas áreas. Mas, de volta e meia, eles se encontram. Que legal. E aí a gente conversou, fez esse alinhamento e vai estar todo esse evento, todas essas pessoas misturadas, juntas e misturadas, ao dia 31, na Praça Principal do Castelo Branco. Ah, né? Na Praça Principal do Castelo Branco. Aonde sempre conheço as em quando tem o tal do São João do Bairro. Aonde era feito o São João do Bairro e que esse ano, também junto com a companhia 75, que também vai dar o apoio nesse evento, com o policiamento, a gente fez o culto ecumênico aqui. No mês de, se não me engano, mês de abril, maio, nós fizemos o culto ecumênico, onde trouxemos aqui pastor, um líder espírita e um padre. E vocês já sabem que o nosso blog, ainda bem, eu sou cidadão, vou estar como cidadão residente do Castelo Branco, mas o nosso blog vai estar presente. Sim, é interessante, é interessante, é importantíssimo que tem esse registro, certo? Porque lá a gente vai estar realmente num momento de descontração que nós estamos precisando. A gente está vendo a carência e isso a polícia, de um modo geral, ela tem sempre observado. Porque a gente está sempre no combate, a criminalidade no combate à droga, a praça do Castelo Branco, essa e outras praças do Castelo Branco, está sendo muito utilizada para fumar em maconha, isso aí. É justamente isso, a ausência da cultura, ela faz com que fomente esse tipo de ação. O jovem fica ansioso, o jovem não tem o que fazer, a lei é aquela praça que está abandonada, está abandonada e aí até eu quero utilizar o seu blog e vou fazer uma publicação prefeito, prefeito, olhe para o bairro Castelo Branco, olhe, não olhe para a legenda política não, olhe porque você é prefeito da cidade, olhe para o bairro Castelo Branco, faça, refaça aquela praça. Aquela praça leva o nome de Américo Tanúrio, foi um prefeito referência naqueles tempos aqui em Juazeiro, então assim, a praça hoje está lá abandonada, está... A gente vai observar o andar da política de Juazeiro e você já percebe que a política de Juazeiro pegou um rumo totalmente diferenciado, hoje você não tem câmara de vereadores, você tem lá um ou dois que ainda levantam um pouco a voz no sentido de defender a população, mas tem 19, 18 que não estão nem aí e estão dando atenção. Hoje você está vendo na rede social, por coincidência, uma foto do prefeito, ele ladeado com seus funcionários no gabinete e por trás dele diversos vereadores para ser amém, que Juazeiro não merece mais. Não merece. Não merece. Eu vou aproveitar, a gente se falou isso, eu fiquei sabendo, o Caçario falou no meu ouvido, que você tem pretensão de ser um dos pré-candidatos a vereadores. É, na verdade, assim, a gente está sendo... Evidentemente que você, como militar, sabe que você tem que ter um prazo, regulamentar, você tem que ter três meses antes, o policial tem que ter três meses antes. Exatamente. O militar tem a prerrogativa de três meses antes, ele se filiar ao partido, ele não necessariamente tem que estar filiado ao partido. Existe essa toda, esse clamor, por conta de que a gente já vem desenvolvendo esses trabalhos sociais aqui na comunidade, no entorno do bairro Castelo Branco, como eu falei anteriormente, nos bairros do Neves, D. Tomás, ali na chamada... Os bairros desassistidos. Desassistidos, pra eu entrar com a viatura ou com moto, aqui, por exemplo, no bairro Sol Levanta, São mais dois, né? Dois, também conhecido como Sol Levanta. Sol Levanta, é. Eu tive que postar, acho que, inclusive, você postou no seu blog, e eu mandei, mandei pra trás dos outros, e pedi até que me identificasse, quando eu cheguei pra trabalhar, e lá na frente, no residencial... No residencial, estavam jorrando uma água cortada. Quer dizer, a noite toda eu chamei o plantão, disse, plantão, o que tá acontecendo aqui com essa água jorna? Pai, quando quebrou lá, a gente ligou pro saio, ninguém ia ter um telefone, me vem. Eu disse, rapaz, então vou filmar, vou mandar visualizar, porque quando eles vêm nos blogs, eles tomam... Então, esse foi mais um bate-papo com o professor, dessa vez com o nosso amigo aqui, o Tenente Bonfim, né? E esperamos que, dentro de breve, nós tenhamos um outro, um ilustre convidado aqui pra brilhantar, e acima de tudo, pra esclarecer a sociedade sobre o que tá certo, o que tá errado, e quais são os projetos bons que a gente tem que ter pra nossa cidade. Um abraço a todos, e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.